Era muito frustrante a gente falar que iria cortar o cabelo. A gente vinha sempre muito, muito, muito triste, muito frustrado. Não foram assim uma ou duas vezes, era sempre. E quando eu conheci o Renan, a nossa vida mudou em relação a isso, né? Porque a forma como ele trabalha, as ferramentas que ele utiliza, deixam o coração de uma mãe muito, mas muito aquecido. Porque assim, o meu filho nunca cortou o cabelo sem chorar. E desde o dia que ele pisou aqui, isso nunca aconteceu. Nós que somos pais atípicos, nós sentimos falta também de um tratamento diferente para os nossos filhos. Porque às vezes, ah, vai no salão, mas está muito lotado, é barulho. Eu não tenho um atendimento personalizado do jeito que eles merecem. A diferença é muito grande, porque ele fica muito mais calmo aí, né? Quando ele vem para o atendimento, que tem todo um cuidado. Esse trabalho começou há alguns anos atrás, onde eu resolvi me dedicar um pouco mais para as crianças atípicas, no caso, e voltar ao meu salão, que ele era um salão tanto do público masculino e feminino, infantil, voltar totalmente para as crianças atípicas. Vendo a necessidade que elas precisam e que as famílias, no caso, necessitam desse serviço. Para um salão infantil, no caso, voltado para o autismo, esse é o primeiro em Belém. Eu fiz o curso do ABBA, que é um curso exclusivo, para saber lidar com as crianças, saber de que maneira desenvolver, entender melhor o comportamento das crianças e saber lidar com isso. E aí 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 E aí